O que é que eu não trouxe mais? Parai! E a valesa? Agora é que eu quero ver. Eu acho que não vais aguentar comer as chicas e tuna. A chicas e tuna. É normal que ela tem soma triste. A não ser que a mente é do que está acontecendo. Agora é que eu quero ver. Olha, não é isto. Eu pedi para aí tudo. Não foi cachorro. Olha, se tem metade disso para o mundo. Não, não, não. O que é possível? Ai, vamos estar aqui. Ai, é o som, se a ter mais. Ei, a obra fica de bola. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Já pira uma aquela ali? Já. Ai, está a tomar, está a tomar. Não, não, não. Então, o que tal as froncinhas treves são boas ou não são boas? São boas. Muitos caban dos meus lábios. Muitos caban été vendisos eu tambémES noventos. Não, 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 não. E as froncinhas, e as froncinhas bastante arrasютem. Não, 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 não. Porque sombra esse aval olduğu lá de retran, não, 설�isbol. Não, não, não. Não, não. Ela é uma olhada. Obrigada. O Rui, vamos lá ver a Mega Francinha, pá. A minha não é Mega. A Mega é sobe. Maior Francinha. Ora, cá está a Francinha. Maior Francinha do Trevo. Olha, se eu comer esta, pode ir para mim. Não, eu não como. Miguel, que tal, pá? Ótimo. Vamos lá ver agora, pá. Vamos lá ver. Cinco. 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 Vai ver lá. Não dá, não. Ótimo. Ótimo. Vai funcionar? Ela só sabe a extensão. Não vai ver, cadê? Não vai ver, cadê? Não vai ver, cadê? Não vai ver. Mas depois um dia, eu vou amadar. Não vai ver. Não vai ver, cadê? Não vai ver. É, não vai ver. Não vai ver. Não vai ver. Não vai ver, cadê? . 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 Miguel, está na luta, pá! Vamos terminar este filme com fotografia... Não! Aqui é bocado tem que vir aqui. É a cara de ouro, aqui é bocado. Aqui é meia horita, venha cá novamente para ver como é que está. Meia horinha, senhora? É, meia hora. Não é tudo. . . .